Respondemos a partir do Conselho Constitucional aqui na cidade do Maputo, onde dentro de instantes vai decorrer, ou melhor, vai iniciar este sorteio para se conhecer as posições dos quatro candidatos às presidenciais, ou melhor, das eleições gerais de 9 de outubro. Parece que as condições estão todas criadas. A presidente do Conselho Constitucional, o Sr. Ribeiro, acaba de entrar nesta sala que vai observar este momento de sorteio. É preciso lembrar que são quatro que estão a correr, o Daniel Chapo, pela Frelimo, o Venácio Mungana, pela coligação à Aliança Democrática, também o Lutero Simango, pelo Movimento Democrático de Moçambique, e o Sufomomate, pelo Partido Reinaldo. Então, para estes quatro, dentro de instantes, os moçambicanos poderão conhecer, afinal de contas, quais é que serão as posições dos mesmos no que refere ao boletim de voto que será usado nas eleições de 9 de outubro. É preciso dizer que, nesta lista aqui, agora, não com quatro que correm, eram praticamente onze. Caíram sete e ficaram simplesmente quatro. Os que caíram, foi, por exemplo, Domingos, Josias Zucula. Caiu também a única mulher que concorria ou que corria para as presidenciais, que é a Diolinda Catarina Eduardo. Caiu também o Feliciano Machava. Caiu também o Manuel Carlos Dias dos Santos Pinto Júnior. O Mário Albino. Miguel Mabote. E Rafael Barra. Foram estes nomes que caíram, que compõem sete, que caíram desta lista, que foi, na verdade, submetida ao CC, como forma de manifestar a intenção de correr a esta posição do Presidente da República no dia 9 de outubro. Todas as condições, o César Mariquel vai mostrando neste exato momento. São sete juízes conselheiros presididos pela Presidente Lúcia Ribeiro, que está neste momento nos últimos acertos. E é preciso dizer que a TV Sucesso mostra todo este processo que vai culminar hoje com este sorteio. Desde o momento das submissões das candidaturas, tivemos a acompanhar atentamente, acompanhamos os candidatos, tanto aqui no CC, bem como nas inscrições dos partidos a nível da Comissão Nacional de Eleições, e estivemos praticamente em cima de todos os acontecimentos que dizem respeito a este processo que se espera que possa marcar o país a 9 de outubro. E hoje estamos aqui no CC, que é mesmo para transmitirmos este grande sorteio. E parece que as expectativas estão mesmo viradas para este evento de hoje. E é preciso dizer que esta sala está praticamente lotada. Muitos jornalistas, órgãos de comunicação social que fazem parte e que de alguma forma também querem fazer a cobertura deste evento. Parece que as condições, os últimos acertos entre os juízes e os conselheiros vão, na verdade, sendo levadas a cabo. César Mariquel vai mostrando aqui, por exemplo, aquilo que dizíamos que, na verdade, os jornalistas, a equipe de imprensa está aqui bem representada para que possa transmitir. Mas é preciso dizer que a TV Sucesso está em direto, vai a transmitir em tempo real para todo o povo moçambicano, como a única televisão comprometida com o povo moçambicano, com histórias que marcam o nosso povo moçambicano. Senhoras e senhores, dentro de instantes, poderemos dar segmento a este evento, o Citélio Beriba. E é preciso dizer que todos os moçambicanos aguardam com todas as expectativas. Afinal de contas, quem será o primeiro, quem será o segundo, o terceiro e quem será o quarto colocado no boletim de voto. Sabe-se que é no boletim de voto onde vão constar estes nomes e que, de alguma forma, os moçambicanos vão ter que correr para, por via dos mesmos boletins, escolherem aqueles que são os seus candidatos, aqueles que poderão ser o seu presidente, na verdade, o seu presidente nestas eleições que já se aviziam. Todo o processo é mesmo acompanhado aqui na TV Sucesso e, ao que tudo indica, a presidente vai ali conferindo os seus documentos como forma de ver se as condições estão criadas, a sua equipe também vai aqui auxiliando no sentido de termos este processo. Ao que tudo indica, há um sinal que aqui é dado pela presidente como forma de dar a conhecer este evento que vai iniciar dentro de instantes. Nós estamos aqui bem prontos para transmitir, nossa equipe, César Mariquel, da imagem e também a nossa vasta equipe, César, o Griba, que está neste exato momento a conduzir esta transmissão nos estúdios sem terás, por causa do dia, mas também toda a vasta equipe que está a trabalhar para tornar possível esta transmissão. Senhoras e senhores, já sabem, dentro de instantes vamos conhecer as posições. Afinal de contas, quem será o primeiro nesta lista que, na verdade, vai aqui compor o boletim de votos? Vão chegando aqui algumas figuras. Vão chegando aqui, na verdade, são os mandatários dos partidos políticos. Vão chegando aqui, vão chegando aqui os mandatários dos quatro candidatos, dos quatro candidatos. A presidente vai aqui conferindo. Temos aqui a mandatária do MDM, candidato a tributário ao Simango. Temos também aqui o mandatário do Daniel Chapo. E temos também o mandatário do candidato, o Sofim Moumat. Parece faltar aqui o mandatário do Venâncio Moullano. Mas aqui a presidente vai alertando que o candidato, o mandatário do candidato do Venâncio ainda não chegou, mas porque estamos em cima da hora ou porque estão em cima da hora vão ter que iniciar com este evento. Vamos acompanhar. E passo a ler a decisão do acordo, não é? Portanto, depois de vários fundamentos aqui levantados pelo Conselho Constitucional, que, como sabem, sete dos candidatos foram, portanto, não passaram para a fase seguinte, a fase de verificação de todos os documentos. Ou seja, porque eles têm irregularidades que, portanto, ditam o seu afastamento da corrida eleitoral. E temos, em conclusão, o seguinte. As candidaturas apreciadas nesta fase, as que passaram para a última fase, concretamente a dos cidadãos Daniel Francisco Chapo, Lutero Chimbrombi Sosimango, Ossufo Momado e Venâncio Antônio Bila Muldian, preenchem o requisito substancial e os requisitos formais exigidos pela Constituição da República e demais leis. E, então, segue-se a decisão. Pelo exposto, o Conselho Constitucional delibera, a linha A, admitir como candidatos ao cargo de Presidente da República para a eleição presidencial de 9 de outubro de 2024, os cidadãos, estes enumerados em ordem alfabética. 1. Daniel Francisco Chapo. 2. Lutero Chimbrombi Sosimango. 3. Ossufo Momado. 4. Venâncio Antônio Bila Muldian. Portanto, é sobre estes candidatos que nós faremos o sorteio, dado que os demais foram, portanto, rejeitados para esta corrida eleitoral. E, segundo a lei orgânica, não é? Há fixadas o artigo 99, dita o sorteio, fixadas definitivamente as candidaturas demetidas. O Presidente do Conselho Constitucional, no dia imediato ao do respectivo acordo, procede ao sorteio do número de ordem a atribuir as candidaturas nos boletins de voto, na presença dos candidatos ou dos seus mandatários. Por isso, temos aqui os mandatários de cada candidatura. E, depois disso, é lavrado um auto de sorteio contendo a relação dos candidatos definitivamente admitidos, ordenados, segundo o resultado do sorteio. Portanto, se até aqui os tínhamos ordenados de acordo com a ordem alfabética, de doravante serão ordenados de acordo com o sorteio. Tal como tem sido a prática do Conselho Constitucional, temos, neste momento, quatro candidatos, sendo o número um, Daniel Francisco Chapo, tem aqui a bola número um. O número dois, Lutero Chimbirumbi Sosimango, temos aqui também a bola número dois. O número três, Osufo Momaco, tem aqui também a bola número três. E temos a bola número quatro, Venácio António Bilamongano. Portanto, a urna está aqui, com apenas as quatro bolas que foram enumeradas. E passamos, então, ao sorteio. Temos a bola número dois, significa que o número dois agora é o número um. Tem aqui. Temos a bola número um, significa que o número um agora é o número dois. E, finalmente, já sem precisar, temos a bola número três, que é agora o número quatro. Portanto, recapitulando, temos no boletim de voto, primeiro, número dois, não é? O primeiro número dois, que é Lutero Chimbirumbi Sosimango, na posição um. Depois temos o Daniel Francisco Chapo, como número dois. E temos o Osufo Momado, como número três. E temos o Osufo Momado, como número quatro. Portanto, será assim como estarão ordenados os candidatos à corrida presidencial de nove de outubro de dois mil e vinte e quatro. Então, este é o sorteio que foi aqui elaborado e depois será, portanto, lavrado o auto da ordem do boletim de voto, que será também ali afixado à porta do Conselho Constitucional e também distribuído para os órgãos de informação e também à CNR. E, assim sendo, damos por terminado este ato de sorteio das candidaturas. A menos tenham alguma questão que queiram colocar, alguma dúvida? Não, não, ok, está bom. Obrigado. Então, por favor. Já são conhecidas as posições e aqui a Presidente, a Lúcia Ribeiro, vai, na verdade, recapitulando, estou dando esta atenção de que até ao fim deste sorteio parece que o candidato, aliás, o mandatário do candidato da Cade, o Vinácio Mundial, ainda não se fez presente aqui na sala deste sorteio e conheceram-se, assim, na verdade, as posições desta composição do boletim de votos para 9 de outubro. Primeiro, o Lutero Simango, depois vai seguir como o número 2, o Daniel Chapo, e depois vai seguir aqui o Venácio Mundial como o número 3 e o Sufomata como o número 4. Preciso dizer aqui que é uma coisa curiosa que acontece. O Lutero Simango era o número 2 e acabou, aliás, o Daniel Chapo era o número 1, mas acabou, na verdade, cedendo, acabou cedendo para o Lutero como o número 2 e o Sufomata era o número 3 e acabou cedendo para o Sufomata como o número 3. Mas é preciso dizer também que antes era ordem alfabética e para a composição nos boletins de voto era preciso que se seguisse este sorteio que acaba aqui de iniciar. Vamos tentar, se calhar, por agora encerrarmos.